Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui E hoje eu fiz essa maquiagem um pouquinho assim Não é aquela cor, aquela maquiagem e tanto assim né Só dei uma melhorada pra mim gravar esse vídeo pra vocês Pra mim tá falando uma novidade pra vocês que eu vou fazer essa semana E tomara que eu consiga cumprir Porque é uma coisa que eu nunca fiz E vai ser a primeira vez que eu vou fazer E eu espero muito, muito que eu consiga fazer Que nada me atrapalhe, que eu consiga dar conta mesmo Que é vídeos todos os dias no meu canal por uma semana Então esse é o primeiro vídeo E os demais eu vou tá colocando no decorrer do dia Ainda não tem o horário certo Porque eu trabalho também né, durante a semana Então assim, é bem puxado pra mim Mas eu vou tentar fazer É uma coisa que eu nunca fiz É um desafio pra mim mesmo que eu estou fazendo Que é colocar vídeos todos os dias por uma semana Então eu espero que vocês gostem Então eu espero que vocês gostem, que vocês assistam São vídeos assim bem reais São vídeos da minha realidade Bastante vlogs Tenho bastante coisas de arrumação de casa Alguns vídeos já tenho gravado E outros eu vou ainda estar gravando E outros eu vou ainda estar gravando Editando e colocando Pra vocês estarem assistindo Eu espero que vocês gostem E eu espero que eu consiga também cumprir Que nada me atrapalhe Internet funcione Enfim Que não me dê piriri Essas coisas Tá bom? Eu espero que vocês gostem E não se esqueçam 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 E não se esqueçam